Ninguém ouviu Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor E ecoa noite e dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um soluçador Oh, oh 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 Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi do cativeiro e de lá cantou Negro e doou Um canto de revolta pelos aras Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incontridentes Pela casa das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando o povo cantar, cantar de ouro E ecoou a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo servidor O, 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 o A CIDADE NO BRASIL